Eu preciso que você fique comigo nesse vídeo até o final. Eu tenho algo muito sério para te mostrar. Muita gente não percebeu, mas aconteceu um milagre em Israel e esse, com certeza, é o maior sinal da volta de Jesus Cristo que nós podemos observar. Após o Senhor, minha irmã e minha irmã, você há de concordar comigo que nós temos visto aí vários sinais da volta de Jesus se cumprindo em nosso tempo. Sinais de vários tipos e acontecendo aí em várias áreas diferentes que têm apontado para o cumprimento das profecias bíblicas que nos alerta que Jesus está voltando. Mas existe um sinal aí que só aconteceria por milagre e que, com certeza, é o maior sinal que nós estamos vivendo o tempo que antecede o arrebatamento da igreja. E esse milagre já aconteceu. E quase ninguém aí está falando nesse assunto. Eu já vou te mostrar qual é esse sinal, mas antes eu só quero te agradecer por ter clicado nesse vídeo e aproveitar para pedir mais uma vez a sua ajuda. Deixando seu like, compartilhando esse vídeo com seus amigos e grupos aí do WhatsApp e Telegram e fazendo um comentário aqui embaixo. Se você puder e acredita, comenta aqui embaixo. Eu creio que Jesus está voltando. Deixou seu like, deixou seu comentário. Vamos ao vídeo antes que você se irrite e acabe saindo, né? Jesus adverte à igreja que vários sinais aconteceriam quando o tempo da sua vinda estivesse se aproximando e que nós deveríamos estar atentos a esses sinais. Alguns deles estão escritos aí no Evangelho de Mateus, capítulo 24, do verso 6 ao verso 8. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhais e não vos assusteis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino. E haverá fomes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Você há de concordar comigo que tudo que está escrito nesse versículo já acontece desde que o mundo é mundo. É só nós lermos a própria Bíblia Sagrada e os livros de história. Então, por que Jesus nos mandaria observar isso? Para alguém desavisado, isso não muda nada. É por isso que muitas vezes nós vemos esse tipo de comentário por parte de alguém aí que não acredita na volta de Cristo, né? Mas existe um sinal que indicaria um tempo preciso sobre a volta de Cristo e é a partir desse sinal que nós deveríamos olhar com mais carinho para todos os outros sinais deixados na Bíblia e nesse versículo também. Porém, apenas um milagre extraordinário poderia fazer isso acontecer. E posso te falar? Ele aconteceu. 30 de agosto do ano 70 d.C. Cerca de 60 mil soldados romanos sobre o comando do general Tito que futuramente seria aí o imperador de Roma ocuparam e saquearam a cidade de Jerusalém. O episódio punha fim aí a uma grande revolta judaica e iniciava um momento terrível da história do povo judeu. O povo de Israel agora ficou sem uma terra para chamar de sua e se espalhou pelo mundo até o triste episódio que aconteceu ali na Alemanha. Porém, após esse triste momento da história mundial algo que impactaria não só a nação de Israel mas toda a humanidade começa a acontecer. Como veremos agora na explicação do pastor Claudinei Oliveira que morou e trabalhou em Israel por 3 anos e nos explica com detalhes esse grande milagre que nos mostra que estamos cada vez mais próximos da volta de Cristo. Assista até o final para entender tudo o que foi dito e como isso impacta a minha e a sua vida. Qual que é o maior sinal da volta de Jesus que nós estamos aí presenciando no momento? O maior sinal da volta de Jesus para os tempos que nós estamos vivendo ele já aconteceu, vai completar agora no mês de maio, 74 anos que foi o nascimento da nação de Israel em um só dia. Era uma profecia milenar, uma profecia antiga que Deus havia dado para o seu povo de que Israel, a nação de Israel nasceria em um só dia. E isso se cumpriu em 48, quando a nação nasceu com o último voto, o voto Minerva do chanceler brasileiro Oswaldo Aranha, que ali nasceu a nação de Israel, um pequeno grupo de pessoas no meio do nada, no meio do deserto. E ali começaram a construir aquela nação e hoje você vai pelas cidades do território de Israel, é encantadora as cidades. A maior cidade que tem é Jerusalém, depois Tel Aviv, depois Raifa. E essas cidades, elas não ficam atrás de Las Vegas, ela não fica atrás dessas cidades de Nova York, de Los Angeles, de Londres. Ela não fica atrás em nada de tecnologia, em nada no sentido de beleza, pelo contrário, são cidades muito bem montadas que foram montadas no deserto. Jerusalém foi reconstruída, foi destruída aproximadamente 25 vezes e 25 vezes se levantou do nada e hoje é uma cidade fantástica. Tem a Jerusalém antiga, que é a cidade histórica, a Old City, e tem a Jerusalém que foi reconstruída, que é a Jerusalém moderna, nova, com metrô, com trem, uma cidade super moderna, com monitoramento. Então, hoje, na atual conjuntura, no meu ponto de vista, e no ponto de vista de todos aqueles pelas quais entende um pouquinho de escatologia, sabe que o maior sinal da volta de Jesus é exatamente o nascimento da nação de Israel. Entendi. É, porque a maioria das pessoas que eu vejo quando fala sobre esse tema, fala isso mesmo, né? Porque é o que determina o tempo escatológico que a gente está vivendo, né? Os outros sinais, eles já aconteceram em outras épocas da humanidade, talvez com menos intensidade, com menos volume, mas já aconteceram, né? Peste, fome, guerra, rumor de guerra, todos eles já aconteceram, mas o que determina mesmo, acho que o maior sinal, eu também concordo, que é o nascimento do Estado de Israel, né? É o florescer. Até que foi um milagre, né, Paulo? É o florescer da figueira, né? A figueira floresceu. Então, todo esse período, antes do nascimento da nação de Israel, a figueira, ela estava passando por, vamos dizer assim, com os galhos secos, né? Quando nasce Israel, a figueira floresceu, né? Houve muitos centenas de anos de diáspora, né? Os judeus espalhados pelo mundo, né? Sofrendo humilhações, né? Porque em todas as nações da Terra, por mais que não pareça, mas em todas as nações da Terra, onde estão os judeus, as pessoas olham com aquele olhar meio que de preconceito, né? Porque já é uma atmosfera espiritual, né? Negativa contra o povo judeu. E Deus permite a nação nascer em 48 para que o povo viesse se irmanar, se reunir. Hoje são aproximadamente 9 milhões de judeus que formam a nação de Israel, Tiago. E assim, né? É um milagre, porque uma nação que ficou tanto tempo separada em diversas partes do mundo, ela se junta e ela tem ainda a mesma língua, ela consegue falar uma mesma língua, ela tem a mesma tradição, e tudo isso também a gente sabe que é pela tradição oral do povo judaico, que é muito forte, mas é um milagre, né? Por mais que seja uma tradição oral forte, você conseguir manter tudo isso longe do seu país, longe do seu povo. Esse milagre, ele não aconteceu somente agora, né? Ele já vem acontecendo desde os 430 anos de escravidão da Terra do Egito. Porque na Terra do Egito, o povo hebreu não perdeu o seu idioma original, que é o hebraico, não perdeu a sua fé original em Hashem, que é o Deus criador de todas as coisas, eles não perdeu a sua cultura, né? A sua cultura no tocante à musicalidade, à cultura alimentar ou algo semelhante, eles não perderam isso. Então, houve a diáspora em que os judeus se espalharam pela face da Terra e mesmo espalhado, o hebreu não morreu. Se nós formos observar a língua, por exemplo, dos incas, a língua dos maias, a língua desse povo desapareceu juntamente com eles, né? Cadê o povo? Os amalequitas, os midianitas, os eveus, os jebuseus, né? Esse povo tudo desapareceu com a sua linguagem. Todo esse povo desapareceu, todo esse povo se acabou em nada. Hoje em dia, por exemplo, o próprio dragão vermelho, né? Para não falar o nome do país, o próprio dragão vermelho perdeu o mandarim antigo, né? Já é um mandarim mais moderno, né? O original, coisa que o hebraico não, o hebraico ainda continua a mesma linguagem, a mesma fé, guardando os mesmos princípios que são as 613 leis que Moisés recebeu no Sinai. Então, tudo isso prova que por detrás desse povo, que por detrás dessa gente, há uma mão muito poderosa fazendo com que eles venham a ser conduzidos no meio da humanidade. É, e a gente vê, nem só... Esse já é um grande milagre, mas todas as vezes que tentaram, de alguma forma, destruir o povo de Israel, não conseguiram, né? E quando o povo voltou para a terra de Israel, foi uma delas, né? Na batalha dos seis dias, não é isso? Sim, na batalha dos seis dias, eles atacaram Israel, né? Enquanto estavam celebrando a festa do Yom Kippur, quando a nação toda para, né? Eles, então, atacaram Israel, reuniram aproximadamente quase oito nações e atacaram. E teve o efeito rebote que os judeus se reuniram, foram para cima e varreram a todos. O Egito, depois da batalha dos seis dias, nunca mais se levantou, né? É, e assim, né? Você vê que o milagre é tão grande, porque era uma nação que estava acabando de se formar, provavelmente não tinha ainda um exército bem formado, uma estratégia militar tão boa, e foi na covardia dos outros povos que falaram, agora a gente vai lá e destrói eles de vez. Aproveita que está tudo junto e destrói. Israel tinha algumas armas, alguns aviões sucateados que a ONU liberou, né? Os soldados não eram soldados preparados, porque a maioria eram kibbutz, né? Que são os agricultores, que entraram por amor à bandeira, por amor à nação, e disseram, vamos defender as nossas terras, defender nossos povos, e foram para cima e Deus colocou as mãos e aconteceu uma vitória gigantesca dentro de seis dias. E é um povo abençoado, né? Isso aí fica de lição para a gente, né? Quando Deus faz uma promessa... Não contando a sua fala, Tiago, a batalha aconteceu em seis dias, porque no sétimo os judeus precisavam descansar. Aí Deus falou, então vamos acabar com a guerra por aqui, vocês já fizeram a graça de vocês, mas o povo precisa ir para o Shabbat. Pronto. Mas é, agora, assim, a gente estava falando sobre essa guerra, sobre tudo que fazem contra Israel, e não conseguem fazer o que eles querem, a maldade que eles querem, né? Porque tem uma promessa sobre aquela nação desde Abraão, né? Isso fica de lição para a gente, que somos cristãos nos dias de hoje, para quem está aí na live. Quando há uma promessa de Deus sobre a sua vida, não importa quem se levante, não importa quem vá contra você, se Deus determinou, meu amigo, pode acontecer o que for, Ele vai fazer cumprir a palavra dEle, né?